Oi galera, meu nome é Renan e no vídeo de hoje eu vou ensinar como desenhar o pica-pau passo a passo. Pronto, começar a desenhar o pica-pau. Primeiro desenho, os olhos dele. Vamos tentar agora aqui. Vamos fazer essa parte. Aqui. E agora. Aqui o outro. O outro olho dele. Vamos virar aqui. Puxa agora. Isso aqui eu vou fazer aqui. O B por D. Agora que eu puxo. Puxa aqui. Essa parte. Aqui é o pica-pau. Aqui é o pica-pau. Outro traço. Também aqui. O último traço. Agora é o pica-pau. Agora é pra gente. E agora. Outro traço. Aqui é o pica-papa. O pica-pau. Agora é o pica-pica. Puxa assim, agora fecha o braço dele, fecha o braço dele. Faça assim. Puxa aqui. Fecha o braço dele. Embora aqui. Faça o dedinho. Fecha o outro dedo. Fecha o outro dedo dele. Vou testar uma mão dele. E aqui agora eu põe o braço. Veja o que eu faço. É o que eu faço. Primeiro o dedo dele. Depois aqui o outro dedo. Aqui o outro dedo. E aqui põe o dedo. Agora aqui. Depois... Eu já pusei pra cá. ... E aqui. Bom, aqui. Depois aqui o dedo. E aí eu pego. e aí eu faço essa parte aqui e já sei agora é só para ir para ir para ir aqui pronto e passa aqui E agora aqui, e vou fazer essa parte, aqui, agora aqui eu puxo, faço aqui, aqui agora eu vou fazer a calda dele agora, a água dele, e eu termino pra eu pintar ele. Pronto, agora eu vou pintar o meu pica-pão. Agora aqui, não vou filmando, filmando não, pintando ele. Aqui, vermelho, 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 vermelho. Aqui, vermelho, vermelho, vermelho. E vermelho-me se não pica-pão. Agora eu faço aqui... Agora aqui. Pintar a língua dele. E a boca, vou fazer aqui, o lugar do dedo aqui é verde, vou fazer aqui o braço dele, vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui, vou fazer aqui. Agora o rabinho de ele... E pronto Esse aqui é o meu pica-pau E esse foi o vídeo de hoje, galera Se gostou do vídeo, deixa o like E se inscreva no canal E no canal do meu irmão, que é o Wesley Arthur Tchau